Queridos amigos e irmãos, Jesus realiza essencialmente um sacerdócio de misericórdia e compaixão. Experimentou diretamente as nossas dificuldades. Conhece a partir de dentro a nossa condição humana. O fato de não ter experimentado o pecado não o impede de entender os pecadores. Foram essas palavras pronunciadas pelo Papa Francisco no domingo passado durante a homilia da missa de canonização de quatro novos santos, entre os quais estão Ludovico Martins e Maria Azélia Guerrini, pais de Santa Teresa de Lisieux, que se convertem hoje no primeiro casal de esposos não mártires que foram canonizados. Os outros novos santos são o padre italiano Vincenzo Grossi, fundador do Instituto das Filhas do Oratório, a religiosa espanhola Maria da Imaculada Conceição, superior à geral da Congregação das Irmãs da Companhia da Cruz. Luiz Martins e Zélia Guerrini. Ele era relogeiro. Ela rendeira. De origem burguesa. Santos por eleição. Luiz Martins nasceu em 1823 e faleceu em 1894. E Zélia, sua esposa, Zélia Guerrini, nasceu em 1831 e faleceu em 1877. São os pais de Santa Teresa do Menino Jesus. É o segundo casal de esposos, depois de Luiz e Maria Beltrame Quatrocchi, beatificados em 2001 por João Paulo II, que é elevado às honras dos altares. Ambos eram filhos de militares e foram educados num ambiente disciplinado, severo, muito rigoroso e marcado por um certo jansenismo ainda rastejante na França da época. Os dois receberam uma educação de cunho religioso. Nos irmãos das escolas cristais, Luiz, o pai de Teresinha, nas irmãs da adoração perpétua, Zélia. Ao terminar os estudos, no momento de escolher o próprio futuro, Luiz orientou-se para a aprendizagem do ofício de relogeiro. Não obstante, o exemplo do pai, conhecido oficial do exército napoleônico. Zélia, sua esposa, inicialmente ajudava a mãe na administração da loja de família. Depois, especializou-se no ponto de Alençon, na escola que ensina a tecer rendas. Em poucos anos, os seus esforços foram premiados. Ela abriu uma modesta fábrica para a produção de rendas e obteve um discreto sucesso. Ambos nutrem desde a adolescência o desejo de entrar numa comunidade religiosa. Ele experimentou pedir para ser admitido entre os cônigos regulares de Santo Agostinho, do hospício do grande São Bernardo nos Alpes Suíços, mas não foi aceito porque não conhecia o latim. Também ela tenta entrar nas filhas da caridade de São Vicente de Paulo, mas compreende que não é a sua estrada. Durante três anos, Luiz vive em Paris, hóspede de parentes, para aperfeiçoar a sua formação de relógio eiro. Naquele período, foi submetido também a muitas solicitações por parte do ambiente de Paris, impregnado de impulsos revolucionários. Aproximou-se até de uma associação secreta, mas afastou-se imediatamente. Insatisfeito com o clima que se respirava na capital, transferiu-se para Alençon, onde iniciou a sua atividade, conduzindo até a idade de 32 anos um estilo de vida quase assético. Entretanto, Zélia, com a receita da sua empresa, manteve toda a família, vendendo rendas para a alta sociedade de Paris. O encontro entre os dois aconteceu em 1858, na ponte de São Leonardo e Alençon. Ao ver Luiz, Zélia percebeu distintamente que ele seria o homem da sua vida. Após poucos meses de noivado, casa. Conduzem uma vida conjugal no seguimento do Evangelho, ritmada pela missa cotidiana, pela oração pessoal e comunitária, pela confissão frequente, pela participação na vida paroquial. Da sua união, nascem nove filhos, quatro dos quais morrem prematuramente. Entre as cinco filhas que sobreviveram, está Teresa, a futura santa que nasceu em 1873. As recordações da Carmelita sobre os seus pais, são uma fonte preciosa para compreender a sua santidade. A família Martim educou as suas filhas a tornar-se não só boas cristás, mas também honestas cidadãos. Aos 45 anos, Zélia recebe a terrível notícia de que tinha um tumor no seio. Viveu a doença com firme esperança cristal até a morte ocorrida em agosto de 1877. Com 54 anos, Luís teve que se ocupar sozinho da família. A primogênita tem 17 anos e a última Teresa tem 4,5. Então, transferiu-se para Lisieux, onde morava o irmão de Zélia. Deste modo, as filhas receberam os cuidados da tia Celina. Entre os anos de 1882 e 1887, Luís acompanhou as três filhas ao Carmelo. O sacrifício maior para ele foi afastar-se de Teresa, que entra para as carmelitas com apenas 15 anos. Luís, em seguida, foi atingido por uma enfermidade que o tornou inválido e que o levou à perda das faculdades mentais e ficou internado num sanatório, onde morreu em julho de 1892. Durante a sua homilia, domingo passado, o Papa não refletiu sobre as particularidades das vidas dos quatro novos canonizados, mas comentou as leituras do dia. A primeira, na qual Isaías descreve a figura do servo de Javé, um personagem que não ostenta uma genealogia ilustre, é desprezado, evitado por todos, acostumado ao sofrimento. Um daqueles de quem não conhece empresas grandiosas, nem célebres discursos, mas que cumpre o plano de Deus com sua presença humilde e silenciosa e com o seu próprio sofrimento. Que servo é Jesus? Observou o Papa refletindo sobre o Evangelho de Mateus, que narra a história dos discípulos Tiago e João, que, estando diante de Jesus, reivindicam postos de honra, segundo sua visão hierárquica do reino de Deus. A perspectiva com que se movem, disse o Papa, ainda estava contaminada pelos sonhos de realizações terrena. A resposta de Cristo é um convite para segui-lo pelo caminho do amor e do serviço, rejeitando a tentação mundana de querer-se sobressair e mandar-nos outros. Diante dos que lutam para alcançar o poder e o sucesso, indicou o Papa Francisco, os discípulos são chamados a fazer o contrário. Jesus convida a mudar de mentalidade e a passar do afado poder à alegria de desaparecer e servir, a erradicar o instinto de domínio sobre os outros e viver a virtude da humildade. Há certa incompatibilidade entre uma forma de conceber o poder segundo critérios mundanos, disse o Papa, e o serviço humilde que deveria caracterizar a autoridade segundo os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Incompatibilidade entre ambições, o carreirismo e o seguimento de Cristo. Incompatibilidade entre honras, sucesso, fama, triunfos, terrenos e a lógica do Cristo crucificado. Todos, disse o Papa ao término da sua homilia, podemos receber a caridade que brota do coração aberto de Jesus. Tanto por nós como pelos outros, somos canais de seu amor, de sua compaixão, especialmente com os que sofrem, os que estão angustiados, os que perderam a esperança ou estão sozinhos. Palavras significativas também para o caminho do sínodo sobre a família que está na sua terceira e última semana de trabalho. Que os pais de Santa Teresinha possam abençoar com sua proteção do céu, todos os padres sinodais e o Papa Francisco para poder ajudar a igreja a ter diretrizes claras sobre o comportamento e as atitudes que devemos ter diante da família, sobretudo da família em dificuldade. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL